Um abraço pro povo de São Roque, povo trabalhador, São Roque é uma das cidades mais conhecidas do Brasil pela qualidade do seu vinho, porque o seu povo é bom, o povo é melhor que o vinho, um abraço Tá certo, e agora uma loja também lá do Celso de São Roque, é a loja 6, né? E agora em São Roque também tem loja 6, quer dizer, mais um sucesso pra São Roque Loja 6 já é sucesso pro Brasil, com certeza em São Roque não vai ser diferente, um abraço Valeu, valeu Ratinho, um abraço Esse mês é o mês de aniversário de São Roque Um abraço pro povo de São Roque, feliz aniversário São Roque, um abração sempre